É companheiro, tô bebendo mesmo o dia inteiro Não é pra fazer bonito, eu tô sofrendo medo Na cara agora que eu tomo lembro de quando Senta aqui do meu lado, tô de medo É companheiro, tô sofrendo medo dos encarrocilhos Levando desaforo igual servente de pretilho E desse jeito, aonde é que eu vim parar? Ah, tá baixo pra roça, tá alto pra carpir Molhado pra queimar, eu vou tomando fogo Tá baixo pra roça, tá alto pra carpir Molhado pra queimar, e quando ela não voltar Vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Eu vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Eu vou bebendo de novo Pra lá Karen ¿No? Eu vou bebendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo... Legenda por Sônia Ruberti